Olá pessoal de casa, tô eu aqui mais uma vez, linda, maravilhosa Kelly, pra vocês de casa, não tem problema apagar minha calcinha não Tô vestida, né, não tô pelada Aqui eu tô aqui pra falar pra vocês hoje Agradecer a todos vocês que assistam nossos vídeos lá, que tão compartilhando Os meninos ontem que me viu de pomba gira, linda, maravilhosa, loura O Ivo Um abraço pro Ivo, tá bom Ivo? Um abração pra você Posso mandar beijo, porque meu marido é ciumento, Caio Pra Rayane Labre Um abraço pra você também, Rayane Labre Nossa, que nome difícil, hein, Rayane Mas ela é linda Então, gente, eu tô aqui hoje pra falar Débora Benevenuto Débora também, tá? Um abraço pra você, Débora Pra Camila Vitória Pra Camila Vitória Pra todos vocês que me assistem, tá? Pra eu não ter que ficar calando o nome Porque minha cabeça fica louca Então, gente, eu tô aqui hoje pra falar pra vocês Que não importa a nossa cor Não importa o que você faça Não importa o que você é Seja passarinho Voe, tá? Tá? Mas saiba como voar, né? Pra não sofrer esse dente Saiba como voar, sabe? Muito juízo na hora de ir pra festa Cuidado com quem vocês vão, tá? Hoje em dia eu não tô... Ó, comprei pra mim uma lã de hold Linda, falei com vocês outro dia, né? Mas, ó, só anda 60 por hora Morro de medo de estrada Estive no Rio de Janeiro essa semana 60 por hora só Cai o meu filho Vem com zoia assim atrás Filho sempre na cadeirinha, tá? Principalmente criança pequena Meu filho tá sempre na cadeirinha Não deixo de deixar ele sem ficar na cadeirinha E outra coisa, gente Eu não falei pra vocês que ele ficava todo doido No Corolla Que ele ficava doido Porque quando eu tirava ele do tróico e no Corolla Ele chorava Agora, pergunta se ele chora agora no meu lã de hold Menino fica que é uma beleza Fica muito bem Mas, então, eu tô aqui pra falar pra vocês Que não importa o sexo Não importa a cor Não importa nada Importante é você ser feliz Importante é você ser você mesma Entendeu? E é isso Seja feliz Seja você mesma Dance Festeja Fule Comemore Tá? Que isso que é importante Porque a vida passa muito rápido Talvez amanhã eu não esteja aqui pra falar Né? Talvez amanhã A gente perca as oportunidades grandes da vida, né? E não deixe de perder as oportunidades da vida Se você tem uma coisa pra fazer hoje Faça hoje Se você tem a vontade de lutar Lute pelo aquilo que você quer Não tenha vergonha Não tenha preconceitos Não tenha medos, né? Se você é afim de uma garota E talvez por vergonha você tá sem graça de chegar até ela Não sabe como chegar Chegue E talvez o seu colega vai chegar antes de você Então não tenha vergonha Chegue nela Mesmo que você tome fora Não tem problema O importante é que você tentou Tudo na vida O importante é tentar Né? Tentar A gente tem que tentar Pro no amanhã A gente não arrepender Porque eu arrependo de muita coisa Que eu não tentei Mas eu aproveitei muita coisa também Eu era muito safadinha Nem conto pra vocês Mas deixa pra lá Aqui Então Seja como o Pejavro Vou E deixe o seu voo Não pule os vídeos Tá? Ah E não pule os nossos vídeos Os anúncios Não pule os anúncios Tá? A gente sabe, né? Agora eu tô vendo um monte de gente aqui Tá? Em Bodeiro Com meia igual a minha Tá? Ó Lindas Adoraram, né? Bom que eu tô fazendo propaganda, né? Tô vendo vocês com meia igual a minha Danadas Vocês é danadinha Ah, porra E eu sou lá de Parazinho Mas eu amo Minas Gerais Vivo pra vocês, tá? Beijo Até mais E aceita como eu sou Vamos